No vídeo de ontem trouxe-vos aqui ao canal o Amazfit GTS3, um smartwatch que eu elogiei bastante, pois me satisfez em quase todos os aspectos. Se quiserem vejam o vídeo, ele estará a louros a passar agora aqui em cima na etiqueta. Hoje trago-vos aqui a bem dizer o irmão mais redondinho. Estamos a falar então aqui do GTR3. Mas antes de seguirmos no vídeo de hoje, eu peço a todos vocês que deixem o vosso like. Estou a chegar pela primeira vez, inscrevam-se no canal. A todos vocês que já são inscritos, muito obrigado. E a todos vocês que acabaram agora de se inscrever, sejam muito bem-vindos ao canal Ricardo do Tex. Vamos então fazer o unboxing deste relógio, que se for como o GTS3, então teremos aqui um excelente relógio também. Vamos a isso. Entretanto, deixem-me também dizer-vos que eu irei deixar os links dos relógios, tanto do GTS3 como o deste GTR3, em baixo na descrição, para vocês terem acesso a toda a ficha técnica e obviamente se quiserem comprá-lo. Então, enquanto eu abro aqui a caixa e tal e qual como fiz no vídeo de ontem, vou falar-vos então aqui das principais specs e daquilo que se destaca então neste GTR3. Vamos a falar aqui de um smartwatch que tem um display AMOLED com vidro temperado, depois, além disso, ele é resistente à água até 5 ATM, vocês podem levá-lo à água sem qualquer problema. Temos aqui uma bateria de cerca de 450 mAh, e neste ponto há que referir que este GTR3 é melhor em relação ao GTS3, que só tinha cerca de 240 mAh. Devo ainda dizer-vos que ele dispõe de um microfone, mas neste caso será para ordenar por voz, por exemplo, a Alexa, porque ele já nos traz aqui, como novidade, tal e qual como no GTS3, a Alexa incorporada. Teremos aqui ainda os seus sensores para monitoramento da saúde, que nos inclui aqui um sensor biométrico que suporta a blood oxigênio, ou seja, SPO2. Ele irá monitorizar o leitor do oxigênio no sangue. Além disso, temos aqui um GPS GLONASS GALILEO, que a partir de aí irá ter aqui um bom posicionamento e uma excelente precisão. A nível conexão Bluetooth, temos então aqui o Bluetooth 5.1, temos mais de 150 mAh desportivos, malta, tal e qual como no GTS3. Basicamente já estou aqui quase a fazer um comparativo entre os dois. E é isto que temos, malta. Não temos aqui muito mais a acrescentar como novidades neste novo GTR3, mas há aqui, obviamente, coisas que, tal e qual como eu disse no vídeo de ontem, que gostaria que trouxesse neste relógio. Uma delas era que trouxesse aqui NFC, muita gente pede, não traz NFC. Outra das funções que eu gostaria era o Wireless Charging, ele não tem possibilidade de carregar, infelizmente, através desse método. E outra das possibilidades que eu também gostaria era que desse para realizar ligações, fazer chamadas através do próprio smartwatch. Tal e qual como no GTS3, ele traz-nos aqui o micro, mas não nos traz aqui uma coluna, uma speaker, ou seja, não vamos poder realizar chamadas através do próprio smartwatch. A nível de design, a nível de acabamentos e construção, temos aqui um relógio, sem dúvida, super interessante. Deixem-me só retirar aqui estes plásticos, tanto este como o que se encontra aqui em baixo no seu sensor, senão eles não irão funcionar. Mas como eu estava a dizer, temos aqui um design super elegante. Então, em smartwatch redondo, acabamentos aqui em metal, ok? Estão a ver ali o microfone, está aqui incluído, mas não temos nenhuma speaker. E depois, obviamente, aqui na parte inferior, é uma construção em plástico, tal e qual o GTS3. Malta, a nível de design, está sem dúvida um design bastante bonito, ok? Bastante simples. Temos aqui um relógio que dá uma sensação que é mais pesado em relação ao GTS3. Sem dúvida, aqui o GTS3 é muito mais levezinho. Depois, a nível de pulseira, se vocês repararem, também temos aqui um design diferenciado dos anteriores modelos, neste caso, o GTR2. Eu, a nível de pulseiras, vou dizer o mesmo que disse neste GTS3, malta. Eu acho que as pulseiras não são muito resistentes. Trazem aqui um design com estes tracejados, neste caso, aqui na horizontal, estes aqui na diagonal. Enfim, eu não gosto muito, mas vocês depois poderão trocar aqui as pulseiras com facilidade. Até porque ela nos traz aqui umas pulseiras de 22 milímetros, apenas um pormenor. Um relógio que no pulso, e eu vou aqui mostrar-vos para vocês ficarem com uma ideia, porque há quem tenha pulses mais largos, outros mais finos. Prontos, no meu caso, fica aqui até quase ao penúltimo. Mas gostei. A nível design, gostei. Aliás, ambos os dois estão bonitos. Isto agora é uma questão de estética. Vocês ou gostam deste porque é redondo, ou gostam do GTS3 porque é quadrado. Também depois, obviamente, que tela redonda, vocês irão ter aqui uma tela maior, ok? Dá a sensação que irão ter aqui um relógio mais volumoso no vosso pulso. Ok, já está a ligar. Aqui está a Amazfit. Já sabem que a Amazfit, então, mudou o logotipo. Agora aqui um estilo camaleão, ok? Acho que ficou mais bonito, sinceramente. E já dá para percebermos que a tela AMOLED será tal e qual como o GTS3. Teremos aqui uma tela, sem dúvida, muito boa. Olhem aqui. Cores vivas, cores muito bonitas. Aliás, a nível de visualização, os Amazfit, nesse aspecto, sempre foram muito bons. A nível de idiomas, temos então aqui já o português. Neste caso, o português do Brasil. Eu vou aqui adicionar e vou agora conectar com a app. A app será esta então aqui, a Zip. Vamos aqui fazer este processo, que também é um processo muito simples. Basta vocês visualizarem o QR Code, ele automaticamente irá reconhecê-lo. Prontos, já está. E prontos, malta, já ligou o relógio. Epá, está lindíssimo. Este redondo, eu não sei porquê gosto mais de smartwatches redondos, ok? O GTS3 estava bonito, mas olhem aqui este redondinho. Este ecrás está fenomenal. Vamos só aqui fazer um pequeno comparativo entre ambos os relógios. Mas este redondo, epá, dá a sensação que a tela é maior. Eu gosto mais, mas isto é o meu gosto pessoal, ok, malta? De qualquer das formas, ambos têm a mesma tela. AMOLED, ok? A visualização, vocês não irão sentir dificuldades de visualização, seja aqui dentro, em interiores, como aqui fora, em exteriores, como vocês estão a ver neste momento, o relógio dá para ter uma excelente visualização mesmo ao sol. Vamos agora só aqui comparar os dois. Reparem, o mesmo wallpaper. Este wallpaper em movimento está brutal. A nível de funções, este relógio não irá fugir muito do GTS3 que eu vos trouxe ontem, ok? A nível de funcionalidades é praticamente a mesma coisa, se não mesmo igual. Depois, claro que neste aqui temos dois botões físicos, enquanto que no GTS3 temos apenas um botão físico, ok? Essa é uma das diferenças também. Vocês já sabem, fazem aqui uma pressão e depois terão acesso a todas as faces que têm disponíveis no relógio, que são iguais, são as mesmas. Aliás, não, não, o outro tinha oito faces, mas neste aqui só temos cerca de quatro. No próprio relógio, obviamente. Depois na app vocês irão conseguir ter muitas mais. Mas estão a ver, já é uma das diferenças. Para vocês utilizarem de cima para baixo, tem acesso aqui à lanterna, tal e qual como o GTS3. Isto aqui depois temos a luminosidade que já está no máximo. Temos depois aqui a porcentagem da bateria. Depois temos aqui nas definições várias, definições de treino, das preferências. Vamos voltar atrás. Para voltarem atrás é neste botãozinho aqui. Este botãozinho aqui, já agora, para que serve? Vocês clicam e tenham acesso rápido aos desportos. E é por aí que eu já vos posso começar a falar. Temos então aqui cerca de mais de 150 desportos. Modos desportivos. Desde o ruído ao ar livre que nós conhecemos e ciclismo, temos aqui muitos outros desportos. Ou seja, temos aqui cerca de 150. Vocês basta irem aqui a mais desportos, pois poderão adicionar todos os que quiserem. Ok? De relembrar que ele é resistente à água. Para quem anda, faz natação, pode levá-la à água sem qualquer problema. Pois aqui nas definições estão a ver que vocês podem adicionar mais. Muitos, muitos, muitos mesmo. Ok? Até jogos de tabuleiro e de cartas temos aqui. É só para vocês terem uma ideia brutal. Se nós clicarmos aqui, temos acesso ao menu inicial ou ao menu principal, como nos inclui o PAI, a frequência cardíaca, o leitor de SPO2 ou oxigênio no sangue. Temos aqui a medição, neste caso, da saúde com um toque. Isto é interessante. Eu já mostrei ontem e posso agora aqui mostrar-vos. Eles vão-vos realizar uma leitura. Mas, esperem lá. Eu tenho que colocar o relógio no pulso. Eles vão-vos, por exemplo, fazer a leitura do ritmo cardíaco, do SPO2, do oxigênio no sangue. Têm aqui uma coisa super interessante, que é esta. Estão a ver ali uns pulmões? Ele vai conseguir saber quantas vezes nós respiramos, malta. Este está excelente, sem dúvida. O GTS 3 também traz-nos isso, ok? Mas vamos ver aqui e vocês já vão ver que é excelente, sem dúvida. Estão a ver? Ele fez a leitura da frequência cardíaca, fez o leitor de stress, fez o leitor do oxigênio no sangue e fez aqui a taxa de respiração. Ou seja, as vezes que eu respirei, ele diz aqui que foram cerca de 12 vezes. Faz 4 coisas numa só, ok? Claro, depois vocês podem fazer de forma independente. Se quiserem só fazer a leitura do BPM, podem fazê-lo. Vamos voltar atrás. Vamos voltar aqui aos menus que estávamos aqui inicialmente. O oxigênio no sangue, vocês também podem fazer essa leitura. Esta é a última que eu fiz naquele conjunto dos 4 em 1, ok? Na medição com um toque. Os treinos já vimos. Temos aqui os históricos de treino. Ainda não fiz nenhum. Depois teremos aqui também o status do treino, com várias informações detalhadas com a carga de treino. Vocês depois têm aqui várias opções, estão a ver. Inclusive é a recuperação no pós-treino. Depois têm aqui o nível de stress, as atividades, também aqui disponíveis. Ou seja, as atividades que vocês irão fazer, ok? O tempo de queima de gordura também. Enfim, tem aqui muita coisa interessante. Quanto tempo estiveram de pé a nível de horas? Olha aqui. O tempo que tiveram sentados, os quilómetros percorridos, as quilocalorias. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos aqui voltar novamente e teremos então aqui o leitor do sono. Teremos aqui o tempo. Ele irá vos dar informação da meteorologia para todos os dias de semana. Para os 7 dias da semana, ok, malta? Vocês vejam o vídeo que eu fiz do GTS 3. É tal e qual como neste aqui, ok? Eu tenho o leitor de música, tenho o alarme, tenho o calendário, tenho as configurações. E mais, tenho, por exemplo, aqui o Sol e Lua. Ele irá vos dar informação do nascer do Sol, do nascer da Lua. Enfim, toda essa informação aqui. Temos bússola, malta, ok? Ele vai aqui pedir para calibrar. Já sei porque vi-lo no vídeo de ontem do outro relógio. Temos aqui bússola disponível. Depois, além disso, teremos aqui também o altímetro barométrico. Ou seja, iremos ter aqui o sensor de pressão de ar. Isto é ótimo para quem faz montanha, para quem sobe a altas altitudes. Por exemplo, para quem faz paraquedismo. Para as senhoras, teremos aqui o histórico de ciclo menstrual. Onde podem fazer o rastreamento dos mesmos ciclos. Muito bom. Temos exercício de respiração, o cronómetro, a contagem regressiva. Para encontrarem o smartphone, ele vai começar ali a vibrar. Estão a ver? Pronto. É isto aqui. Vamos aqui pausar. E depois temos aqui o relógio mundial, que vocês podem aqui adicionar, por exemplo, horas que estão em Nova Iorque, que neste momento é esta, em Los Angeles. Enfim, podem aqui adicionar mais cidades. Ele vai-vos dar em tempo real as horas dessas mesmas cidades, aliás. Em mais, e eu acho que não me esqueci de nada. Teremos aqui, então, a lista de tarefas, que será a agenda, basicamente. Temos aqui também o temporizador. E depois temos aqui o controle remoto da câmera. Vocês podem captar uma foto através do próprio smartwatch. Malta, a nível menos é isto. O que inclui neste relógio é a mesma coisa que inclui nesta. E pronto, malta. Ele já está a atualizar o relógio. E como vocês podem confirmar, e vão confirmar de seguida, esta atualização inicial é muito importante. Porque, por exemplo, há pouco tempo, em relação ao tempo, ele não mostrava nenhuma informação. Eu tenho quase a certeza que, de seguida, ele já vos vai mostrar. E eu também já vos vou mostrar a vocês. E pronto, malta. Já está o sistema atualizado. Vamos aqui confirmar. E vamos aqui confirmar outra coisa. E tem a ver com as faces. Eu mostrei-vos que só trazia aqui umas 3 ou 4. E no outro relógio, ontem, trazia mais. E vocês podem reparar que já não tenho aqui as 3 e as 4. Já tem mais faces aqui. Ou seja, depois dele atualizar, também acabou por transferir aqui mais faces do relógio. Entre isto, muitas outras coisas, que eu agora vos vou aqui mostrar, que é, por exemplo, o tempo. Ok? Estão a ver aqui o tempo? Já está a informação detalhada. Estão a ver aqui toda a informação. Dá-nos informação, por exemplo, aqui do vento, da umidade. Se vocês andarem ou clicarem, aliás, vai-vos dar aqui, por exemplo, mais informações. Está excelente para treinos ao ar livre neste momento. Os raios ultravioleta. Está de noite, está fraco. Para vocês, quem gosta de pesca, olhem, está excelente. Olhem que top. Eu estou a brincar um pouco, mas isto é excelente. É uma das coisas que eu valorizo. São estes pequenos pormenores. Está bom para vocês irem pescar hoje. E para lavar o carro? Também diz aqui que está bom. Estão a ver ali? Está bom, porque não está chuva. Está excelente. É de noite ainda melhor. E depois a previsão aqui está para todos os dias da semana. O que eu quero agora fazer é testar o GPS, porque nos últimos lançamentos da Amazfit, o GTR não era um dos melhores a nível de captação de GPS. Vou só aqui realizar um teste a ver se ele consegue captar GPS aqui no meu setup, no interior. Acredito que não. Vou realizar uma pequena caminhada e, claro, o GPS expirou. Não, não consegue captar. Estão a ver? Ele está a tentar captar e não consegue. Mas vamos lá para fora para ver. Ok, vamos pegar e vamos depois ver quando ele captou GPS para iniciarmos o nosso exercício. Já estou cá fora. Vamos então realizar aqui um pequeno teste ao GPS. Vou fazer uma pequena caminhada e vamos ver se ele faz aqui a captação. O que eu noto neste relógio é que ele demora mais a captar o GPS em relação ao GTS 3, ok? Mas pronto, já está verde, já está a captar. Mas, assim como o seu anterior modelo, o GTR 2, este GTR 3 tem o mesmo problema, entre aspas. Mas vamos ver se funciona e vamos ver se ele faz a gravação do percurso para depois vos mostrar se fica ou não disponível na app. Vamos então iniciar aqui e let's go. Vamos lá. E pronto, malta. Já fiz a minha caminhada. Já cheguei ao ponto de partida. Para vocês pausarem o exercício basta clicarem aqui e depois finalizar. E pronto. Ele dá-vos aqui toda a informação da caminhada, a distância, a velocidade média. Muito bem. Já estou cá dentro e finalizado este pequeno exercício para fazermos então aqui o teste de GPS, ok? Vamos então aqui à nossa app, Zip. Vamos então aqui clicar e aqui está. Ele reconheceu, fez o percurso, ok? Eu andei aqui à volta da casa e voltei ao mesmo ponto inicial. Ele faz o reconhecimento do GPS, funciona muito bem, ok? O que é que eu notei? Em relação ao GTS 3, notei que este GTR 3 tem mais dificuldades em captar o GPS. Demora mais tempo, ok? Mas funciona. Está a funcionar bem. Não há qualquer problema. Para finalizar, depois vocês então na própria app podem aqui ir à loja, por exemplo, e ver todas as faces que têm disponíveis que são sem dúvida muitas. Além das que têm no relógio, têm as mais populares e têm aqui as por classificação, têm faces animadas também, ou seja, temos aqui muitas, muitas faces. Nesse sentido, olha aqui esta. Está bonita? Este relógio tem muitas faces. Temos aqui um relógio que é lindíssimo, excelentes acabamentos, até mais bonito, na minha opinião, do que aqui o GTS 3. Depois estamos a falar de sensores que são os mesmos e a nível de sensores eles fazem, têm aqui uma ótima precisão. A nível de funcionalidade são a mesma coisa, temos aqui muitas funções como vocês viram. Depois estamos a falar de um relógio que custa o mesmo que aqui o Amazfit GTS 3. Os dois têm os mesmos valores. Isto é tudo uma questão de gosto pessoal. Se vocês gostam mais de um smartwatch redondo, então, ótimo, redondo. Se gostam mais deste quadrado, optem pelo quadrado. Meus amigos, o vídeo foi este. Espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo, que vos tenha ajudado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo do Tex. Ah, mas antes disso, querem que eu faça um comparativo entre estes dois relógios? Deixem também aí embaixo nos comentários. Agora sim, um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho